Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Arão surpreende a todos com sua reação e pede a Anrão que fique longe dele. Não tenta fazê-lo voltar atrás, mas Arão diz que não aceita ter sido enganado sobre o pai. Nefertari não o perdoa e diz que não deseja mais ser sua rainha, deixando-o inconsolável. Diz Eber que dá bronca e Keni e Bakimuti e diz que eles foram inconsequentes ao levarem Rancés para a casa de Senete. Moisés encontra o pote de creme e o leva para o harem. E o Nete esbraveja e diz que alguém pegou o pote para provocá-la. Enotimir ordena que o Nete se controle e diz que o caso está encerrado. Moisés se insinua para Nefertari e ela entra no jogo, se deixando o conquistar novamente. Nun diz a Joquebede que Anrão a encontrará na casa dele e a deixa muito ansiosa. Miriam pede a Arão que perdoe Nune e o pai para que eles vivam em paz como uma família. Arão não esconde sua revolta, mas fica tocado com as palavras da irmã. Miriam conversa com Arão e relembra os momentos da sua infância ao lado do pai. Arão se emociona, mas não dá o braço a torcer. Anrão diz a Joquebede que tem medo da reação de Miriam e Moisés ao reencontrá-lo. Moisés confessa a Rancés que está tentando reconquistar Nefertari e diz que os dois terão de disputá-la. Joquebede e Anrão finalmente se reencontram. E você? O que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho